A Emma germeu no trono do Juremar Foi um sinal bem triste, fora eu fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Emma quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, moreninha, eu tenho medo Porque eu sei que é muito santo pra essa mão se acabar Vem, morena, vem, vem, vem Me beijar, me beijar Dar um beijo, dar um beijo Pra esse medo se acabar Vem, morena, vem, vem Me beijar, me beijar Dar um beijo, dar um beijo Pra esse medo se acabar A Emma germeu no tronco do Juremar A Emma germeu no tronco do Juremar A Emma germeu Você bem sabe que a Emma quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, moreninha, eu tenho medo Porque eu sei que é muito santo pra essa mão se acabar Vem, morena Vem, 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 vem Me beijar, me beijar Dar um beijo Dar um beijo Dar um beijo Esse medo se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Avaxiana Mas Campina Grande tá bonita, tá mudada, muito bem organizada, cheia de cartaz